Aquilo que você mais fala está criando o teu posicionamento, a tua caixinha no teu segmento. Ai, não deu certo, ai, não consegui, ai. É reforço, reforço ruim em cima de reforço ruim. As suas batalhas, aquilo que você não consegue, você luta no bastidor e batalha fielmente pra conseguir e trazer pra cá, ó, eu consegui. E aí depois você conta como que foi difícil conseguir. É isso que é inspirador, é isso que me faz querer comprar de você, é isso que me faz confiar em você. Tua garra, tua persistência, não a tua infantilidade. Ai, muito difícil, não consegui. Desculpinha, ninguém coloca vocês nessas caixinhas do tá caro. Vocês se colocaram aí, percebe? Aí vocês colocam a culpa onde? Nos clientes que não enxergam um valor em vocês. Me disse, um momento, desde o dia que você começou a se mostrar na internet, que você se expôs como uma mulher valorosa, como uma empresária valorosa, como alguém confiável, que realmente faz, que executa, que gera resultado, que os clientes podem confiar. Existe reforço dessas narrativas? Existe reforço disso? Ou você reforça o que você fez, o que você conquistou, traz ruído? Reforça, traz ruído. Cria incoerência. Tem que ser linear. Tem que ser uma mensagem única, clara. A minha mensagem é só uma. Eu ajo de acordo com ela, eu entrego de acordo com ela, eu impacto de acordo com ela, eu faço de acordo com ela. Isso é posicionamento de valor. Eu faço de acordo com ela, 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 eu faço de acordo com ela.